To be or not to be, that is the question. Nesta semana, a gente celebra o aniversário do William Shakespeare. E por isso eu pensei em ensinar o verbo to be em uma forma muito fácil. Gente, o verbo to be não é uma enigma. Então, vou te dar uma dica aqui para decorar esses verbos em uma forma muito fácil. A primeira coisa, você quase nunca vai falar essas palavras. O verbo to be não é to be. Por exemplo, não fala I to be happy, she to be angry, they to be gone, it to be difficult, it to be easy. Você nunca vai falar, quase nunca vai falar to be. Tem casos que você pode falar. I am going to be, por exemplo. Mas a maior parte do tempo, e por essa aula, você não vai falar. Ele é simplesmente um nome do verbo para identificar por hoje. Tem três formas. Am, is, are. Eu separei am porque eu sou especial. Eu sei porque a minha mãe falou já. E eu tenho certeza que se você pergunta a sua mãe, ela vai falar a mesma coisa. Quando você conjuga o verbo to be, e você fala I, você tem que falar I am. Segunda coisa é lembrar. You, em inglês, é plural. Ele é igual vocês. Então, you are happy. Vocês estão felizes. E o segredo agora? Is, você vai usar quando você está falando sobre uma coisa só. Are, você vai falar quando você está falando sobre mais que uma coisa. Só isso. Bem mais fácil. Eles estão aqui. Então, are, is, serve para estar, estão. E bem simples assim. Se você aprende nessa forma, não vai ficar muito fácil no futuro para pensar em outras coisas mais avançadas. Tipo, My dog's tail. The pencils of my brother's friend. My sister's cousin's car. Essas coisas você só tem que pensar em uma coisa ou mais que uma coisa. Vou te dar um quiz para explicar esse fórmula mais fácil. Se eu estou falando sobre a terra. The earth. The earth. The earth is round. The earth is round. We are happy. E agora, se eu estou falando sobre os carros na rua. The cars in the street are fast. Os carros na rua são rápidos. We are. Mais uma dica. Se a palavra existe com one or body. Tá? Tipo, Someone. Anybody. Na verdade, serve para a mesma coisa. Someone. Somebody. Alguém. Anyone. Anybody. Qualquer pessoa. No one. Or nobody. Né? Nobody. Essa é uma coisa ou mais que uma coisa? E everybody. Everybody é uma coisa ou mais que uma coisa? A resposta, nessa forma, é muito simples. Ele tem a palavra one. Né? O body. Corpo. Uma pessoa, um corpo. Tá? One. Body. Se ele tem essa palavra, ele é singular. Qual verbo você vai usar com everybody? Esse. Tá? Porque é uma coisa. Everybody is waiting. Todo mundo está esperando. Tá? Vamos lá praticar. Everybody. My sister's friends. My sister's friends. My sister's friends are. Isso. My sister's friends are here. Os amigos da minha irmã estão aqui. Nessa forma, você consegue pensar mais rápido. Bem, meia tarde da conversação, você não vai parar e pensar. Mas my friends is... Is... He, she, it... They, 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 they... My friends are. Tá? Nesse jeito, você pode pensar só em duas coisas. É singular ou plural. Friends are. My friends are. My sister's friends are. Tá? Então, verb to be não é mais uma enigma pra vocês. Obrigado por assistir meu vídeo. Caso você ainda não escreveu, aqui, ó. Só aqui. Dá um toque do inscrever-se aqui. E dá um toque do like também. Obrigado e até logo. E dá um toque.